A leitura é um fator essencial para a vida de qualquer ser humano que quer se tornar algo, porque sempre que se lê a gente vai ver toda a situação de um modo diferenciado. Então, eu sou Marcelo Carminati, natural de Guabiruba, tenho 52 anos, sou casado e tenho dois filhos. Na área da arte, eu desenvolvo diversos tipos de cultura. Sou calígrafo, artista plástico, pinto em acrílico e olho sobre tela. Sou ator, diretor, dramaturgo na área de teatro e também já participei de diversos grupos vocais e corais como cantor. Aqui no João Boas ainda, em 1980, foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de apresentar um teatro onde nós ensinamos o filho pródigo numa semana bíblica que tinha dentro da escola. Foi a primeira vez que eu pisei num palco, era um papel pequeno, secundário, eu era dono da hospedaria lá, assim, né? E foi a primeira vez que eu apresentei um teatro. Mas, antes disso, eu desenvolvi já trabalho com pintura de telas desde os nove anos, nos anos 78, 79 lá. A minha primeira participação em um teatro, propriamente dito, com texto elaborado, com figurino, com música, iluminação, foi em 1982, quando estava estudando em Corupá, e apresentei, então, Pluf de Fantasminha. Meu personagem era Julião, um amigo de Maribel, que estava à procura dela, era um marinheiro. Esse texto de Maria Clara Machado, ele é muito rico, trata de amizade, de uma forma bonita, simples, assim, e que encanta a criançada. Essa peça, depois, quando eu atuei como professor, anos mais tarde, aqui em Guabiruba, no Colégio Estadual João Boço, eu montei duas vezes essa peça, aqui em Guabiruba, com alunos da escola e com alunos da fundação. Então, foi muito legal, né? Muito legal. Então, finalmente, vou conhecer o famoso milagreiro. Me disseram que transformas água em vinho. Qualquer escritor, quando ele vai desenvolver um texto, seja ele para teatro ou até mesmo para um livro, o primeiro passo é ter muito conhecimento sobre o assunto. Quando eu era criança, eu ganhei um conjunto de livros, de seis livros, que era a Bíblia para crianças, em seis fascículos. Era bastante ilustrado e contava a história bíblica de uma forma simples, para que as crianças entendessem. Desde aquela época, então, eu lia com atenção e já ficava imaginando, através das ilustrações, aquilo que estava sendo narrado. E isso criou em mim um gosto muito grande por esse tipo de assunto. Motivado, então, por isso, assisti diversos filmes que eram apresentados, principalmente na época de Semana Santa, como o Rei dos Reis, Covades, Ben-Hur, que foi o campeão de Oscars até hoje na história do cinema, Jesus de Nazaré, a minissérie, Paixão de Cristo, Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo João. Então, nossa, tem tantos filmes relacionados a essa área, né? O Santo Sudário, o Manto Sagrado, tem muitos filmes que encantam pela beleza e pela riqueza com que são apresentados os temas. De cada um, a gente tira uma lição, né? E, com isso, adquiri muito conhecimento, lia muita coisa que se relacionava a esse tipo de assunto e isso me trouxe muito conhecimento. Então, quando eu comecei a escrever o teatro Paixão e Morte de um Homem Livre, em 88, a gente pegava pequenas peças, mas já elaborava um modo diferente de apresentar aquilo, né? A gente, escrevendo, já imaginava o ator que ia fazer isso, que roupa ele ia estar usando, que música ia tocar, qual luz deveria ser acendida. Então, automaticamente, já vinha toda a imagem da cena na cabeça, né? E, com isso, foi gerando cada vez mais gosto, né? Eu escrevi a peça, então, Paixão e Morte de um Homem Livre, desde 1988 até 2009. Aí, depois, eu parei um tempo e reescrevi de novo em 2017 e 2019, né? É um presente, porque, tipo, quando se vai escrever alguma coisa assim, nós temos que ter noção quem é o personagem, como ele age, como deve se portar, né? Que tipo de vocabulário ele usa. É muito rico quando a gente escreve um texto desse e o ator que vai interpretar esse personagem, ele tem consciência do que significa as palavras que ele está falando ou que, se for substituir alguma palavra, que ele substitua por uma palavra que é condizente com o tempo em que está sendo inserido. No meu caso, começou quando fui criança. E eu vejo que muitas escolas, hoje, elas incentivam, de uma forma bonita, a leitura. Então, é apresentado para as crianças diversos tipos de livros. Desde livros que tenham de 20 a 30 páginas, até livros que têm 200 páginas, né? As pessoas, as crianças, quando elas leem, elas vão descobrindo, despertando novos mundos, a imaginação. Elas vão buscando informações e conhecimento das áreas que elas gostam. Inicialmente, vão lendo qualquer coisa. Vão pegando um livro aqui, um livro ali, mas daqui a pouco vão se direcionando para aquilo que elas gostam. E isso vai criar seres pensantes, né? Nós somos racionais, mas quando lemos, nós criamos a capacidade de opinar de um outro modo. A gente vai tendo conhecimento que, para dar a nossa opinião, é necessário verificar todos os lados da situação. Na minha adolescência, a gente lia uns livros que chamava da série da editora, acho que era Vagalume, né? O Rapto do Garoto Dourado, nossa, O Escarabelli do Diabo, Éramos Seis. Tinha muitas histórias que eram escritas em livros mais fininhos, A Ilha Perdida, que eram interessantes para os adolescentes, para inserir eles no mundo da leitura. De fazer querer saber mais e mais e mais, né? E isso levava a gente a querer saber mais, procurar livros desse estilo. Então, na minha visão de mundo, quanto mais as pessoas lerem, e não importa o que estão lendo, cada vez mais teremos pessoas pensantes, capacitadas para escolher o que é melhor para elas, né? E não importa se você vai ler um livro científico, um livro de romance, uma bula de remédio, ou um manual de um eletrodoméstico, porque cada coisa que se lê vai trazer um conhecimento e vai te despertar para um caminho. A leitura é um fator essencial para a vida de qualquer ser humano, que quer se tornar algo, porque sempre que se lê, a gente vai ver toda a situação de um modo diferenciado. Quando se quer escrever uma peça de teatro, o primeiro passo é saber o que vai ser escrito. Determinado o assunto, mergulhe naquele mundo, para que, quando você escrever algo, aquilo tenha propriedade. É muito comum, quando a gente lê um texto, a gente saber o quanto o escritor pertence àquele universo. Para ter um início, leia muito, assista filmes do assunto que vai ser desenvolvido, pesquise, se intere de todas as formas possíveis para que o seu trabalho seja reconhecido. Não só pelo que está escrito, mas pela qualidade da informação. Porque, muitas vezes, a pessoa está assistindo, tem lá no meio uma expressão, tem um jeito de pensar, que vai fazer ela querer pesquisar sobre o assunto também. E isso é muito importante. Mais do que entregar o peixe, é necessário ensinar a pescar. E a leitura, a pesquisa, os filmes que temos por aqui, que são ricos, colaboram para que a gente possa montar um trabalho dramaturgo de qualidade. Com a mensagem final, eu gostaria de dizer para cada um de vocês que, apesar de hoje estarmos vivendo num mundo eletrônico, onde se conversa mais por redes sociais do que pessoalmente, é necessário que cada um busque, trace o seu próprio caminho para alcançar os seus objetivos. Muitas vezes, se espera ganhar muita coisa pronta, mas quando a gente conquista algo, isso tem muito mais valor. A leitura e a pesquisa, elas são essenciais para quem quer crescer em qualquer área. E, lendo, nós vamos ver que tem informações que são importantes em cada tipo de leitura, em cada escritor. Quando fizermos uma pesquisa, a gente vai verificar que, em cada um deles, existe um modo de escrever, um modo de visão em relação a determinado assunto. E, a partir dessa pesquisa, a partir da leitura de diversos escritores diferentes, você vai criar o seu jeito de escrever, o seu jeito de pensar. A pesquisa, ela sempre vai trazer um conhecimento que vai te fazer ser melhor. E, a leitura, nesse tipo de pesquisa, é algo imprescindível. Também para saber se expressar diante de um público, diante de uma câmera, ou diante de um grupo de leitores. Porque o escritor que apresenta um livro, ele tem que ter coragem, né? De colocar as suas ideias ali, ele vai ser avaliado por milhares de pessoas que vão ler esse livro. E, com certeza, aquele que teve mais base de leitura e pesquisa, vai ter mais sucesso. E é esse sucesso que eu desejo para cada um de vocês.